do Moodle? Bom, então as atividades do Moodle, elas vão encerrar no dia 24 do 6. Então, atenção alunos, o nosso prazo já está próximo, hoje dia 19, então dia 24 do 6 encerram, nós temos duas atividades no Moodle, uma seria atividade baseada em pesquisa e outra atividade colaborativa. Então essas duas atividades encerram dia 24 do 6. E qual é o prazo para postagem da versão preliminar do relatório de estágio, professor? Muito bem, então o relatório preliminar, então seria a primeira versão do relatório com as fichas escaneadas, ele deve ser postado também até o dia 24 do 6. Então dia 24 do 6 é o último prazo para postagem da versão preliminar dos relatórios. Então nessa versão preliminar vai estar o relatório propriamente dito com a descrição de todo estágio e as fichas que foram preenchidas durante o estágio, elas devem ser escaneadas e inseridas nesse arquivo e esse arquivo deve ser postado até dia 24 do 6 no sistema Moodle. E como é a estrutura do relatório de estágio? Então, o relatório de estágio, ele tem várias partes. Então nós temos ali uma introdução, né, que os alunos vão fazer uma descrição da importância do estágio, no desenvolvimento, né, das atividades dele no nível profissional. Depois nós temos uma descrição do ambiente escolar, então eles vão fazer uma descrição de como é o colégio, qual a infraestrutura, quantas salas, né, qual que é, qual que é, nesse caso aqui, como que está estruturado tanto na parte pessoal quanto na parte de infraestrutura do colégio. Depois eles vão fazer um relato sobre a fase de observação, que é a primeira etapa do estágio. Então nessa fase de observação, nós vamos ter uma tabelinha que eles vão preencher com a data que eles fizeram a observação, a turma, o assunto e o nome do professor que é responsável pela turma. E depois disso, eles vão fazer um breve relato, nesse caso, de cada observação que eles fizeram. Então, o que é importante ter no relatório, né, eles devem colocar, então no dia tal foi realizada a observação de tal aula, o professor desenvolveu tal conteúdo, trabalhou com os alunos, né, com tal atividade, então ele vai fazer um relato do que ele viu aquele dia, né, como que foi a relação do professor com os alunos, os alunos participaram. Então, ele vai fazer daí, nesse caso, uma breve redação de cada dia que ele observou. Depois, ele vai fazer a mesma coisa, né, a mesma descrição das datas, das atividades, mas aí da coparticipação, que é, que nesse caso seria a segunda fase. Então, na coparticipação também, né, deverá ser feita uma breve, um breve relato de cada coparticipação. Então, o que que o aluno ajudou o professor a fazer, qual atividade que ele desenvolveu, né, depois eles vão fazer a mesma descrição, mas em relação à regência. Então, a regência é quando o aluno, ele inicia a atividade de docência, então é ele que vai ser responsável pela turma. Então, o que que os alunos devem fazer nessa etapa? Então, eles devem fazer uma breve descrição também, então, falando no dia tal, né, eu realizei, né, ou desenvolvi tal conteúdo, né, trabalhei de tal forma, desenvolvi tal atividade. Então, ele vai fazer um relato do que ele fez, de como que ele trabalhou com os alunos e qual foi a resposta ali dos alunos em relação às atividades que ele desenvolveu. Então, nesse caso, ele deve fazer um relato de cada um dos dias, né, que ele desenvolveu da regência e, por último, nós temos a última fase do estágio em que os alunos desenvolveram um projeto educacional, que poderia ser uma palestra ou uma oficina. Então, eles também devem fazer um breve relato do que que eles desenvolveram nessa palestra, nessa oficina, quais materiais eles utilizaram, como que foi, né, desenvolvido os trabalhos, como que os alunos responderam a essas atividades, né, e por fim, daí, eles devem fazer uma conclusão de tudo isso. Então, concluir o que que eles tiraram, o que que foi, qual foi o proveito que eles tiveram em relação ao estágio, né, como que eles se sentiram lá, atuando agora diretamente, né, na questão profissional, porque nós ficamos vários anos na parte teórica e agora eles estão na parte prática. Então, eles vão fazer uma conclusão geral, né, das atividades que eles realizaram no estágio. Então, seriam esses, os itens, a estrutura que o relatório tem que ter. Então, o relatório tem que ter essa estrutura básica. E também tem alguns documentos que devem ser anexados, né, professor, ao relatório de estágio. Muito bem, então, nós temos vários documentos, né. Então, o relatório, eu passei um modelo de relatório, então, tem um modelo de relatório no Moodle, e no modelo de relatório tem vários apêndices. Então, no primeiro apêndice, o que deve constar é o termo de compromisso, que foi assinado lá no início do ano pelos acadêmicos, foi assinado pelo diretor do colégio e pelos coordenadores aqui do curso. Então, o termo de compromisso tem que estar no relatório, né, que seria o documento que, nesse caso aqui, seria um documento de aceite, né, tanto do colégio quanto da universidade em realizar o estágio. Então, esse termo de compromisso deve estar no apêndice A. No apêndice B, deve ser inserido todos os documentos da fase de observação, então, as fichas de frequência. Então, essa ficha de frequência, ela tem que ser assinada pelo professor regente da turma, cada dia que o aluno realizou a observação, tem que ter uma assinatura do professor e tem que ter o carimbo do colégio. É isso que valida essa ficha. Depois, nós temos o apêndice C. No apêndice C, seria o material que foi desenvolvido durante a coparticipação. Então, também tem a mesma ficha de frequência, só que daí da coparticipação, que o professor deve assinar, deve ser carimbada. E daí, qualquer material que foi produzido durante essa atividade também pode ser inserido, né. Então, se ele auxiliou em uma atividade prática, alguma coisa, se tiver algum material, um material que foi desenvolvido com os alunos, ele pode anexar também. E no apêndice D, aqui nós temos a regência de classe. Nesse apêndice é onde nós temos o maior número de documentos que devem ser inseridos. Então, inicialmente nós temos a ficha de frequência das regências, nós temos o plano de conteúdo, então, das aulas que foram ministradas, então tem um plano de conteúdo aqui. Todo o material que foi produzido durante a regência, então, avaliação que foi aplicada aos alunos, atividade que foi desenvolvida com os alunos, um roteiro de aula prática, um texto que foi discutido com os alunos, todo esse material que foi desenvolvido, que foi aplicado aos alunos, também deve ser inserido aqui nesse apêndice. Também, eventualmente, se o aluno deu aula, utilizou o data show, ele pode imprimir os slides e colocar, né, em forma de folheto. Então, vários slides numa folha, mas pode inserir para demonstrar o material que foi utilizado, né. E, eventualmente, uma foto de uma atividade, alguma coisa também pode ser inserida. Daí, nós temos no apêndice E, seria o projeto, os projetos educacionais. Então, aqui tem que inserir o projeto da oficina, então, eles montaram um projeto para cada oficina ou outra atividade que foi desenvolvida, né, a palestra, por exemplo, a ficha de frequência também, né, e qualquer outra atividade ou qualquer outro material que foi produzido durante o projeto educacional. E daí, por último, no apêndice F, nós temos um formulário de avaliação do estágio. Então, cada estagiário entregou para o professor um formulário de avaliação. E o professor vai preencher esse formulário, e esse formulário vai ser anexado também no relatório. Então, todos esses documentos devem, devem estar anexados no relatório. Ah, então, isso é muito importante. Então, inicialmente, para a versão preliminar, esses documentos devem ser escaneados, inseridos, né, no documento, e depois, na entrega do relatório final, tem que ser as vias originais. Então, as fichas originais devem estar anexadas daí no relatório. E esse relatório final, prazo máximo para a entrega da versão final mesmo, professor? Salvo engano, o professor falou dia 24, é isso? Não, dia 24 é a versão preliminar, que é um arquivo digital que eles vão anexar no Moodle, né? Daí o que vai acontecer é o seguinte, após o dia 24 eu vou fazer uma correção preliminar desse relatório, né, então vou ver principalmente a estrutura, se tem todos os tópicos que eram necessários, as fichas, né, se está tudo em ordem. Daí eu vou enviar essa correção para eles, via Moodle, daí eles vão ter até o dia 3 de agosto, para corrigir, eventualmente, né, se tiver que fazer alguma correção, corrigir esse relatório preliminar, e daí entregar o relatório final. O relatório final, ele é impresso e encadernado, né, então é um relatório que eles vão imprimir esse relatório, vão anexar todas as fichas originais, bem claro, isso eu vou deixar bem importante, é as originais, não pode ser cópia, não pode ser escaneada, é a ficha original, que é o que comprova realmente que você fez, né, a atividade, desenvolveu a atividade, e daí esse relatório final, impresso, encadernado, um relatório físico, ele deve ser entregue até dia 3 de agosto no Polo. Então eles devem entregar no Polo até dia 3 de agosto esse relatório. E daí é a partir desse relatório final que eles vão ter a nota da disciplina. Então a nota da disciplina, ela é composta por duas atividades no Moodle, mais o relatório preliminar, que encerra agora dia 24 do 6, então eles têm que realizar essas duas atividades e esse relatório preliminar até dia 24 do 6, né, isso perfaz 40% da nota deles, da disciplina, e daí depois o relatório final, entregue, o relatório físico, perfaz mais 60% da nota da disciplina. E daí essa nota, né, ela só vai ser, no caso, eles só vão ter essa nota depois da entrega do relatório final. Perfeito, professor. Alguma consideração final? Qual algum recado para os alunos, professor, nesses últimos dias aí da entrega preliminar? Bom, muito bem. Então agora nós estamos na reta final, né, chegamos ao final da disciplina de estágio. Eu espero que todos tenham, tenham sido, tenham sucesso, né, obtiveram sucesso nessa fase e também espero que essa fase tenha contribuído para o crescimento deles como aluno e também futuramente como profissionais. Uma dica que eu dou é evitem deixar para a última hora para postar, para fazer as atividades, né, o nosso prazo está encerrando, então não deixe para a última hora, porque eventualmente pode acontecer algum problema, né, no sistema, internet, então evitem deixar para a última hora para postar isso, né, tentem postar o quanto antes e daí qualquer dúvida, qualquer problema, mandem mensagem, né, então nós estamos aí direto conectados pelo Mudo, então eu respondo as mensagens, então eventualmente se tiver algum problema, alguma coisa, qualquer eventualidade que aconteça, né, mandem mensagem e nós vamos discutir aí caso a caso. Ok? Bom, e assim nós chegamos ao fim da segunda webconferência da disciplina de estágio, estágio supervisionado em Ciências Biológicas 2, com o professor Marcelo Costa. Muito obrigado, professor, por todos os esclarecimentos. Gostaria de se despedir dos alunos? Sim, sim. Então, pessoal, até mais. Espero que vocês tenham gostado, né, da realização do estágio, espero que o estágio tenha proporcionado para vocês também, como eu falei, um crescimento, né, pessoal, como aluno, como futuro professor, né, Então, até mais, sucesso e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado. Lembrando que esse vídeo ficará disponível em nosso canal no YouTube. Agradeço a presença de todos que estão nos assistindo e até a próxima, alunos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.